Galera, continuação do prólogo, dessa vez parte 2 e no pesadelo. Agora é só falar com o intendente. Ah, você é o novato? Raheem me avisou sobre você. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias, mas aqui, isso é pra você. Sim, aliás, estão dizendo na torre que você é só mais um peso morto esperando por comida e antesina. Quero dizer, as pessoas aqui não gostam de você, mas não as culpe. É fácil ficar paranoico quando se vive isolado. E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoia no ar. Uma cidade inteira sem ninguém para ajudar além da gente. Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas, as pessoas vão mudar bem rápido. Essas coisas mudam o jogo. Obrigado, eu me lembrarei disso. Mas alguma coisa eu estou meio que com pressa. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Faça uns favores. Eles podem gostar mais de você. Você pode até achar uma mulher para te esquentar à noite. Você além de ser o intendente ainda é tarado. Deixa eu rejetar logo essa arma aqui. Na verdade é o projeto da arma, né? Que eu ganhei o vale no início do vídeo anterior. Que é um martelo genial. Que arma é essa aqui? Ou que projeto é esse, né? Ah, essa aqui já tem, já. Esse aqui também é o projeto? Sim. Esse aí já vem no jogo. Skin dessas pingadas. Também já tenho. Opa, pintura do bug. Vou pegar essa perna de mesa. Porque tem 19 de dano. E a minha estratégia é sempre jogar com as armas na ordem dos danos delas. Aqui eu estou... Oh, estou sem arma. Ué? Ah, tá. Porque eu não estou lá fora, tá certo. Deve ser por isso. 24, 24. Então o cara tem 19 e eu não vou pegar. Aham. Estou ligado, tio. Estou cheio de tio aqui no jogo. Obrigado, tio. É Crane, moleque. Ok, Crane. Vamos lá. Continue se movendo. Não temos tempo para apreciar a paisagem. E tente não fazer barulho. Barulhos atraem esses malditos. Peguei a chamarca azul. Que beleza. Vou lutear aqui, galera. Por onde eu passar. Porque eu vou precisar dos itens. Mais um cofre. Não preciso disso agora. Aí em cima tem uma caixa vermelha de arma. Não vou abrir, não. Vou arrombar, não. Vou arrombar o que está aqui embaixo. Essa branca aqui. Aí sim. Ah, já tinha pego uma. Nem reparei. Galera, eu tenho um outro vídeo no meu canal. Que eu ensino a fazer esses arrombamentos. Sem quebrar a gazua, tá? Quem quiser aprender é só assistir o vídeo depois. Quando puder. Azul. Beleza. Já caiu já? Já. Tá aqui. Beleza. Agora sim, bora. Estamina. Me deixou na mão já. Toma, sua besta. Ai, não. Você me agarrou. Perdei muito dano. Toma. Só na orelha. Fica também. Eu prefiro gastar estamina. Aquela, ela enche mais rápido. Mesmo demorar um pouquinho. Melhor do que ficar aquele pouquinho de laranja. Desta mina. Que aí demora mais para se recompor. Ai, tem um safado. Ai. Aquela me encerca. Me encerca ou não? Já gastei uma arma. Ai, esqueci, cara. Que eu tô no começo. Ai, aqui não tem esquiva. É. Oi. Eu não reparo a arma, hein. Galera. O tempo que eu jogo da eletinha, eu nunca reparei uma arma. Ai. Coisa lerda. Gastei a arma. Eu vou. Desmonto para virar peça metal. E passo para a próxima. O que não falta são armas no jogo. Isso. Fica preso aí. Ai. Não. Não me agarrou, não. Menino mau. Toma. Ai. Já subiu. Essas porcaria nerdas são mais rápido que o meu personagem. Ai. Tinha que agachar. Agora sim. Opa. Já subi de nível. Já subi de nível de força. Não. Vou tomar. Ai. Não bateu porque não quis. Ai. Tomei. Ai. Vai. Isso. Fica preso aí. Também. Tem mais alguma ainda? Você está aí me olhando? Não. Na bunda ou não? Eu errei de novo. Não. Não posso bater esse cilindro de gás não? Eu vou bater as virais. Pesadeiras vem já no começo. Normal a gente demora um pouco para vir. Para começar a aparecer. Tinha um saquinho aqui que eu tinha matado um... Aqui. Achei. Ah, tá. Vou pegar aquela bagaça. A lixeira... Galera. Ela geralmente não peça de metais. Ou corda, tá? Agora foi vazio. Ficou vazio. É, apareceu vazio. Dinheiro. Que pobreza. Sete? Sete reais, cara. Qual foi? Vou tratar como... Como reais, né? Sou BR. Agora, 93 reais. Tá bom. Pronto. Ah, deixa eu meter o pé. Tenho que subir minha... Liberar mais um... Mais um não. Subir... Liberar a primeira... Habilidade. Há. Galera, em cima desse trailer... Tem bem um projeto de arma. Vou lá pegá-lo. Acho que não dá para pegar agora, não. Ah, dá. Pensei que tivesse que escalar. Aqui, ó. Projeto mod... Zazigalga. Nossa. Quebrei a língua agora. Dobrei ela todinha. Tinha que bater duas vezes. Que isso? Doutor? Olá. Tem alguém aí? Camden. Está me ouvindo? Droga. Então, eu deveria tomar uma vacina? Quê? Não, não. Inibidor. Chama-se antesina. Inibe os sintomas. Sente-se. A antesina adia o inevitável. É o que a G.R.E. pode fazer. Inevitável? Então, não tem cura? É uma variação de raiva. Ainda não existe cura. Mas entenda, eu estou fazendo testes com antizina e tecido infectado. Uma cura é possível. Definitivamente possível. É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Kenden, sim. Eu acho. Onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Kenden? Um colega preso no setor zero. Onde o surto... Bom, começou. Nós estamos trabalhando juntos via rádio. Mas teríamos progredido mais se a conexão fosse melhor. E se os meus primeiros experimentos tivessem dado frutos. Eu tentei injetar versões recombinadas do vírus em pedaços de carne e deixei pela cidade, esperando que os infectados se alimentassem deles e eu pudesse observar e documentar os resultados. Mas não funcionou? Ah, não houve resultados. Me envergonho de ter perdido tanto tempo nisso. Nenhum motivo para guardar antizina de reserva agora, nesse caso. Certo, estou bem ocupado. Pode ir agora. O que eu estava fazendo? Melhor, a gente me expulsou do trailer. Muito rápido. Raheem, Ziri deu uma olhada em mim e me deu outra injeção. Ok, ótimo. Deve ser suficiente por um tempo. O que é bom, já que eu estou me acostumando a mandar em você. Então, hora de um desafio de verdade. Fale com o Spike. Você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ziri. Ele tem serviço pra você. Já estava esperando. Spike? Eu sou o Crane. Justo o que eu precisava. Mais gente inexperiente. Ok, fique quieto e escute. Existem dois tipos de entregas. Um tipo tem comida, primeiros socorros e equipamentos de sobrevivência. O outro vem cheio de antizina. A GRE envia um vídeo pra gente avisando quando estão a caminho. O problema é, as entregas de antizina sempre são pegas pelos capães do Ryze e você não quer se meter com eles. Os caras do Ryze trabalham somente durante o dia, porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto. Mas as próximas duas entregas de antizina vão chegar hoje ao pôr do sol. O Bracken quer buscá-las. Talvez seja a nossa única chance de alcançar a entrega. Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse, sair de noite é basicamente suicídio. Ou seria se não tivesse montado zonas de segurança e armadilhas por aí, nas últimas semanas. Bracken e o time vão ficar bem hoje, desde que você saia agora e prepare as armadilhas. Esse é o seu trabalho. Beleza. Que armadilhas são essas e como eu as preparo? Você vai ver. Eu vou te acompanhar por áudio. Mas lembre-se, sem essas armadilhas, Bracken não vai sobreviver. E se ele não voltar com a antizina, estamos perdidos. Antes de sair, peguem os fogos. Eu mesmo os fiz. Eles são uma ótima distração se vocês tiverem perigo. Isso aí. Para quem não sabe, os veículos, por exemplo, as vans, ônibus, Por exemplo, amortece a queda, tá? De cair em lugar alto. Aqui não tá alto, mas... Amorteceria se eu tivesse em lugar mais alto. Ok, primeiro o carro. Abra o capô e conecte a bateria. Isso vai armá-la. Sim, senhor. Feito. Aqui é a Jade falando. Tem alguém na rua agora? A gente precisa urgentemente de ajuda. Eu tô na rua, trabalhando pro Spike. Você é o Crane, não é? Escuta só. Um dos nossos runners está tentando ajeitar um dos abrigos pra missão do Bracken. Ele está em uma quadra na Vefa com Mirmar, cercado por zumbis. Precisamos ajudá-lo. Tá bom, eu cuido disso. Galera, essas caçambas de lixo, elas possuem essas armas que vocês podem desmontá-las. Por exemplo, armas que não são de madeira. Por exemplo, essa aqui é de madeira, vai virar pregos. Olha lá. Pregos. E essa anterior aqui que eu peguei, ela vai virar peça de metal. Deixa eu já até colocar no lugar dessa aqui. Ando. Aqui é mais uma. Essa aqui eu já vou desmontá-la. Ah não, tem outro aqui. Pregos que eu vou desmontar e virar pregos. Deixa eu ficar aqui em lugar alto. Nossa, aqui nem 25. Isso aqui tem 20 e 25. Ah não. Ih, me equivoquei. Opa. Ah tá, 25 mesmo. Se que fosse 25 fosse a durabilidade. Ah. 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 Não preciso disso? Agora? Ah. Mais 81 reais. Não. Não vou perder tempo abrindo essas caixas vermelhas, que geralmente elas dão armas e itens inferiores. Ambulância. Eu preciso de ambulância. Me veem não. Fiquem quietinhos aí. Fico. Ai. Vai. Isso. Obrigado. Vocês são de legais. Oi. O que tem aqui de bom? Oi. Me assusta não, menina. O que tem aqui de bom? O que tem aqui de bom? Tá cheio de zumbi ali. Deixa eu passar aí. Ai. Tem um safado atrás de mim. Caçamba de novo. Agora eu preciso. Não, isso aqui tem 58. Ué. Minha melhor arma tem agora. 58 dano. Olá. Só nós dois aqui. Aqui tem uma estátua de zumbi. Se não estiver enganado. Cadê? Cadê? Aqui. Ok, eu estou aqui. Junto com alguns infectados. Segura a crença. Essa caçamba tem mais armas. Outra de 58. Essa aqui eu vou destruir. Não vai pra cá não. Já morreu? Que bom. Mais dois pregos. Não preciso mais de você. E aí? E aí? Ah, mas já está gastando. Só tem cinco de durabilidade. Posso entrar? Vai entrar, Len. Tem um projeto de arma aqui. Projeto 230V. Deve ser 230V. Tem um caderno aqui. Jornal de batalha. Não tem como acessar ainda o estoque. Trinta e nove de dano. Vai pra cá, ó. Não. Não, vai pra cá. Trinta e nove, cinquenta e dois, cinquenta e oito. Beleza. Agora eu posso acessar. Como está indo? Acendeu as luzes? Ah, quase. Me dá um segundo. Liberei mais espaços. Deixa eu botar essa de trinta e nove. Pronto. Tem um belo de um mentiroso, hein, Crane. O que está fazendo eu ser mentiroso. Nada aqui. Tem alguma coisa? Olá. Oba, não. Eu vi a perninha ali no escuro. Não. Sei que eu sou gostoso. Mas não vem me agarrar, não. Ah, galera. Qual foi? Deixa eu passar aí. Olha. Deixa eu passar aí. Ah, nada! Deixa eu voltar Pra cá, pra cima Opa Fala com ela aí O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo Achamos improvável que um único pesquisador trabalhando num trailer possa encontrar o resultado Mas se ele conseguir, queremos ver Jade, acabei Ótimo Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa Só que mais tarde E, Crane Obrigada Agora é com você, Spike Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima armadilha Tem um carro aí perto Entendi Os infectados estão por toda a rua O que isso te diz? Não fique nas ruas Tente ficar nos telhados onde eles não conseguem te alcançar Eles estão em volta do carro, Spike Eu não sei como fazer isso Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na montanha Esse zumbi esmaltido se distraem facilmente E aí, já irei por aí já Mais uma arma de madeira aqui 57 Rápido Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem lá, vem lá Vem lá Vem lá, vamo Tem mais, vamo Vocês não acabam de... não param de vir, não? Não Não Lá, ó Vamo, vamo, vamo Se movam, rápido É nóis Pronto Zero zumbis Lutear logo aqui Tem mais? Acabou Agora sim Vou arrombar aqui Tranquilamente Será que eu vou pegar o incremento rei? Não foi dessa vez Vai, abre aí Deixa eu liberar aqui A próxima habilidade Força Vamo já subir mais uma Mais um nível Liberar essa bagaça aqui Deixa eu voltar pra missão Ai, tem dinho aqui dentro E aí, galera, ruim Vamo pra lá Vamo pra lá, vamo Os dois também Bate não Tudo pronto com o carro, Spike Continue assim, você deve conseguir A próxima armadilha é em perto Eu nem preciso te dizer Não seja pego Em espaços abertos Se tá com... Spike, as aberrações estão por todo lado Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode Já falei Elas servem apenas para a missão rotunda Merda Ok Não tem item aqui Aqui tem Aqui também tem Ah, galera Lembrei agora Vou mostrar Pra vocês O local Onde o Crane Ficou preso Com o paraquedas No vídeo anterior Na primeira parte Eu falei sobre A loja Que Começa A cena Uma loja De bicicleta Abandonada E na verdade É uma lanchonete Abandonada Ela está aqui Aqui Esta No vídeo No vídeo anterior Da No início Da Da cena Principal Aqui da campanha Mostra que o Crane Desceu aqui O escrito paraquedas Deitar lá em cima Se eu não estiver enganado Não Desce Sub Agarrei Segurei Pra tu agarrar Não lembro Se tem o paraquedas Dele aqui Ah não tem não Removeram Ele fica preso Bem aqui Aqui embaixo Aqui Esta beiradinha Aqui Se vocês Assistirem de novo O vídeo Com esta cena Inicial Vocês verão Do lado direito Este ônibus Praticamente Em frente Aquele carro Amarelo ali Que parece um taxi E do lado esquerdo Aquela van branca E aqui Por onde ele Foi resgatado Pelo Amir E a Jade E é arrastado Por aqui dentro Que é uma loja De bicicleta Abandonada E na verdade Não é Só na cena Porque aqui Na partida É uma lanchonete Abandonada Vai entender Será que foi Uma falha Ou se foi Feito de propósito Isso Deixa eu passar Evitar o chão Tem um projeto De arma Bem aqui Aqui em cima Projeto Mod barbearia Já vim aqui em cima Acho que não Não Vi não Outra Porta aqui Que depois Que levanta Já fica Aberta Definitiva Tá O jogo Vai salvar Ó Salvou E aqui Pode virar Um refúgio Se esconder De volátil Volátil Vou tacar Caçamba Vem aqui Acho que não tem arma não Tem não Velha engenhoca Você tem aí Três vezes mais brilhante Que um pote Opa É uma tela Queimada Dos infectados Morreu Precisa nem usar arma nele A morrer não Presa Morreu Caixa branca De arma Errou Ficou no vácuo Não Cai não Pode te matar Aqui em cima Vem cá Vem cá Tem outro aqui não 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 vai me agarrar não Vem cá Me agarra Mulher Trata me agarrar Isso Achei Foi Joias Que bom Opa Quarentinha Tem alguma coisa aqui Nada Não Vem pra cá não Vem pra lá Vão Não Ai Tomei Errou Nem tinha visto Não Não Polete Eretronio Que bom Tem outra caixa branca De arma aqui Dessa vez não tem zumbi Tem quanto De dano Essa arma Que eu peguei Quarenta Amém Aqui tem Três Andares De saque Já enchi No normal Galera Quando seguramos O botão No caso Aqui no controle Xbox Que eu jogo Segura o ar Ou quem joga Um teclado Só apertar O ataque aqui Que vai ocionar O instinto Aqui No normal Mostra Onde você pode Interagir O que você pode Pegar No pesadelo Não Você fica Caçando Mesmo É o próximo Próximo não O próprio Instinto Humano Ser humano De verdade Que tem que ficar Caçando aqui No jogo Já o instinto Do jogo mesmo O personagem do jogo Não funciona Mas ele continua Funcionando Pra ver Alguns zumbis Na frente Né Ou seja Já Mais pra frente Nos próximos vídeos Vocês irão ver Opa Jornal de batalha Segura que não tem como liberar Agora Vou subir O próximo Nível de agilidade Beleza Não Era embaixo É isso Vai Abre Aqui é só escolher um dos dois Tá galera Não necessariamente tem que Abrir um ou outro É Acionar um ou outro Armadilha Não Tá Um dos dois Ah não Deixa eu Saquear aqui Que tem saque Opa Agora Agora sim, eu subi Oi, beleza Opa, você mesmo Tem um outro vídeo no meu canal, galera Que vocês poderão Tá, correr sem se cansar, partir De liberar A partir do momento que vocês liberam essa Habilidade aqui, tá Quem quiser aprender É só assistir esse vídeo também, tá Correr sem se cansar Se eu não estiver enganado, o nome do vídeo é esse Ok, as luzes estão prontas Você tá pronto pra próxima Então é melhor se apressar Droga, Spike, o quarteirão inteiro apagou O que tá acontecendo? Deu ruim? De novo não Olha, escuta Tem uma subestação de luz perto de você Vai chegar Deixa comigo Tem mais dois passos Opa, outra 57 Aí, esse apagão nos colocou numa situação difícil Estamos indefesos aqui As zonas de segurança e algumas armadilhas estão desativadas Temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível Ah não, eu dropei essa aqui Pode ter droopado essa, mas tudo bem Fica o inventário cheio Tem que até o estoque Deixa eu liberar aqui a área de combate Destruir essas bagaças todas de madeira Que elas atrapalham Que elas atrapalham na hora de Esquivar Tem mais alguma? Não Ah, tem aqui Lixeiras Agora sim Venha, brutão Vem cá, mini Vem Vem Segue o papai Vem Vem Aqui, galera Só usar esses cilindros de gás, tá? Cilindros explosivos Atrema Atenção dele Pronto Tomou muito dano Ah, tu quer fazer o que aqui? Se mexe na parada que ninguém te chamou aqui Ai, ai, ai Isso Oh, nada, cara Ué, roda aí Vem cá Isso Bingo Tchuu Isso aqui tava Isso aqui tava Ia se mexer, sei lá Acho que isso aqui Tinha esquecido de você Não Pra cá Isso Tá, reiniciei a subestação Mas se ela desligou uma vez Você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança Você vai ter que passar a noite lá Galera, tem outro projeto aqui, ó De arma Projeto mod elétrico aquático Já tá acabando o prólogo Olá Deixa eu gastar essa arma, deixa Não Ah, como demora? Fica um pouquinho de laranja Demora pra Encher a barrinha Por isso que eu prefiro gastar Já começa a encher Mesmo que demora um pouquinho Ai, não Eu gasto a minha arma Ai Isso, já gastei Depois eu coloco a próxima arma Deixa eu pegar essas duas bagaças aí, ó Ai, já tinha pego Não Não me agarra não Isso, vai pra lá Tchau Tchau Vou gastar essa aqui também Só tenho duas aqui repetidas Sua Ai, tem essa praga Já vinha atrás de mim Eu nem fiz barulho Normal O pesadelo é assim mesmo Vem Vem, cachorra Safada Ah Bota pro chão Vem, desesperada Ai, não Uau Eu meteu o pé Pra lá Segura Não Olá Já está acabando Ah Merda Que merda era aquilo Ô, doutor Aqui é o Kyle Crane Crane Como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi Super bizarro Coberto de bolhas verdes Ele fugiu Assim que me viu Você sabe de alguma coisa? Não temos informações Suficientes Creio Mas se você vir outro Me avise Ok Galera Vou encerrar aqui o prólogo Já finalizei Espero que vocês tenham gostado Curtido bastante Que eu também Tenho ajudado vocês E até o próximo Vídeo Na missão principal Que é a primeira missão Do jogo Um abraço Pra todos vocês Até Tchau 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 Tchau